Agora, o que realmente vai revolucionar o mundo é a chamada terapia genética. Pouca gente fala terapia genética, eu já falei inclusive até pelo Covid-19. Não sei se existe uma grande conspiração mundial para que as coisas não sejam faladas no seu tempo. Não sei se é isso, se realmente as pessoas se desinteressam, ou se as pessoas são céticas, coisas novas. Mas o que eu digo que vai ser o divisor de águas para a humanidade é o manejo do genoma. Mas não é o manejo do genoma só de seres humanos, não. De seres vivos em geral. Porque no caso das doenças monogenéticas, você já tem técnicas que conseguem corrigir. A técnica do CRISPR, por exemplo. O CRISPR é um palavrão aqui que eu não vou me alongar. Não sei se o Daniel poderia depois botar aqui o CRISPR para a gente, para depois não dizerem que eu não falei, né? Não dizerem que eu só falei de flores. Vou falar também de coisas difíceis. Mas o CRISPR é uma técnica. Bota aí o que significa CRISPR, né? É CRI e SPR. O CRISPR é uma técnica, é uma proteína que já existe há milhões de anos na humanidade. Perdão, na humanidade não, na existência da vida na Terra. Não na humanidade, na existência da vida na Terra. Ou seja, o CRISPR é uma proteína que habita bactérias e é um sistema de defesa de bactérias que faz com que elas se defendam da infecção por vírus, os chamados bacteriófagos. Bacteriófagos significa comedores de bactérias ou bacteriófagos. São vírus que entram na bactéria, se multiplicam na bactéria e matam a bactéria e depois vão infectar outras bactérias. Então essas bactérias, por sua vez, elas conseguiram produzir esse sistema de defesa para se defender, que é a produção dessa proteína, onde essa proteína se liga ao vírus e não deixa o vírus se multiplicar e rompe aquele vírus e mata o vírus. Então o sistema de defesa, como a gente tem as células, como a gente tem os anticorpos, as bactérias têm o CRISPR. E duas pesquisadoras, a doutora Jennifer Dudman dos Estados Unidos e a Emanuela Charpentier do Max Planck Institute, elas conseguiram isolar essa proteína e viram que essa proteína teria uma aplicabilidade enorme na correção de genes defeituosos, ou seja, no tratamento de pacientes com doenças monogenéticas. E principalmente, principalmente, ela consegue ser reprogramável, ou seja, ela consegue mudar de conformação, não havendo a necessidade de você criar uma técnica específica para cada uma das mais de 8 mil tipos de doenças de caráter hereditário e monogenéticos. Ou seja, ela é reprogramável, você cria uma metodologia única para tratar mais de 8 mil tipos de doenças monogenéticas. Trocando em miúdos, o que que isso tem aplicabilidade prática para todos nós? Diminui o custo e torna essa técnica comercialmente disponível, porque você tem muita gente com doença genética, você tem 560 milhões de pessoas, ou seja, comercialmente é um mercado interessante para a indústria farmacêutica, poder ter esse mercado, até porque nós vivemos num mundo capitalista, infelizmente, não foi criada ainda uma coisa diferente disso. Então há necessidade de ser comercialmente rentoso para o investidor, para o investidor, então, investir na pesquisa. E como é que você ia investir, então, em pesquisa que pegava pequenos grupos populacionais? Ou seja, são mais de 8 mil doenças genéticas. Cada grupozinho desses são centenas de pacientes, todas as vezes milhares. E que isso não é comercialmente disponível. Ou o governo investe, ou é interessante comercialmente. E com esse advento do CRISPR, você consegue adaptar essa proteína para o tratamento dessas mais de 8 mil tipos de doenças hereditárias, usando a mesma metodologia e sem a necessidade de você gastar muito dinheiro em pesquisa para cada uma das 8 mil doenças hereditárias. Ou seja, simplesmente, você identifica a porção genética aonde tem um erro para fazer a transcrição e a produção da proteína. Identifica aquilo ali. Aí você programa o CRISPR, o CRISPR vai lá e consegue cortar, então, aquela porção genética. Cortando ou, às vezes, muitas das vezes, sendo também um facilitador para a introdução de nucleotídeos que venham a corrigir aquela leitura do RNA e do DNA. Do DNA, principalmente. Muito bem. E isso realmente foi uma revolução. Eu não sei por que essas duas pesquisadoras ainda não ganharam o Prêmio Nobel. Deviam ter ganhado já. Eu, particularmente, acho que elas são grandes merecedoras do Prêmio Nobel. Depois, a comunidade científica vendo essa aplicabilidade, até porque essa metodologia é uma metodologia sem patente. O que tem patente é a técnica, mas não a proteína em si. A proteína não pode ser patenteada porque nada que existe na natureza de forma natural pode ser patenteada. O que pode ser patenteado é a técnica. Então, vários pesquisadores começaram a buscar formas de utilização dessa técnica para outras aplicabilidades na medicina. Outros pesquisadores também estão fazendo pesquisa na área de doenças virais, por exemplo. Tem gente séria pesquisando o uso do CRISPR no tratamento da AIDS, por exemplo. Estão fazendo já pesquisa clínica com isso. A introdução do CRISPR, onde o CRISPR se liga ao material genético do vírus, rompe o material genético do vírus e você, de certa forma, consegue ter uma eliminação completa do vírus HIV utilizando o CRISPR. Isso pode ser também utilizado em vários modelos, inclusive no ebola, que é uma doença extremamente grave. Imagina o dia que o ebola sofreu uma mutação. Como o mundo vai sofrer? Se nós estamos sofrendo com o Covid-19, imagina o ebola, onde mata 50% daqueles pacientes infectados. Uma a cada duas pessoas morrem por causa do ebola. E tem gente muito boa, canadense, americana, europeia, usando a técnica do CRISPR para o diagnóstico e o tratamento do ebola. O Covid-19 é a mesma coisa. O Covid-19 já conseguiu desenvolver a técnica do CRISPR para tratar o Covid-19. Tratar e diagnosticar o Covid-19. Inclusive, nós estamos conduzindo uma pesquisa científica junto com a Santa Casa, uma outra instituição que eu não tenho a permissão de falar, mas de muita relevância aqui no Brasil, não tenho essa permissão de falar e a Universidade Laval. para o diagnóstico do Covid-19, rapidamente, horas após o contágio. Então, eu estou dando só alguns exemplos. Para o tratamento de câncer também, você consegue, com o CRISPR, modificar células T, chamadas Chimeric Antigen Receptor, ou CAR Cells, e você consegue, então, tratar cânceres hematológicos e cânceres sólidos, em pesquisa ainda, com uma eficácia maravilhosa, com efeitos colaterais infinitamente menores do que uma terapia de quimioterapia, de radioterapia, por exemplo. Então, assim, o futuro da medicina é isso. E para o Covid-19, agora que nós estamos vivendo essa pandemia, tinha que se investir muito. Conseguimos um recurso financeiro aqui da agência de fomento, a FAPERJ, para financiar nossa pesquisa, mas ainda é insuficiente. Mais do que a vacina, a gente tinha que criar um patrocínio maior para o CRISPR, porque o CRISPR, ela é a solução para a humanidade, para tudo. Ela é o divisor de águas. Ela pode substituir vários tipos de antibióticos, sejam antibióticos contra vírus ou antibióticos contra bactérias e contra fundos também. Tem gente pesquisando infecções multiresistentes, por exemplo, contra tuberculose, utilizando o CRISPR, no tratamento de tuberculose multiresistente. Então, o CRISPR é o divisor de águas. Eu não sei por que ainda não divulgam isso. E a gente está fazendo a nossa parte. Nós estamos divulgando, mas, infelizmente, ainda não pegou. Ainda não pegou isso. Vai substituir boa parte de tudo aquilo que a gente conhece hoje como medicina. E vai tornar a morte uma coisa difícil, né? Ou seja, muita gente vai viver muito tempo com o uso do CRISPR. Tá bom, pessoal? Então, é terminando aqui. E o CRISPR poderia ser uma grande solução para esse problema, né? Ataxia, também, de ectasia, como para as mais de 8 mil doenças de caráter hereditário. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto